Fala, meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos de Rebom Six e vamos que vamos, rapaz. Vamos ver que bicho vai dar aí. Eu tô jogando Swablation. Esse paraná é o que? Em cima? Não, nem embaixo, nem embaixo. Deixa eu descer minha baratinha. Vamos ver se dá um solto até lá. Ah, moleque, isso aqui é pica, rapaz. Isso parece ter canguru. Então vamos que vamos. Cuidado aí, galera. Olha o que é cá. Não vou nem por aí, mano. Senti cheiro de bosta ali. Então vamos pra cá, bonitinho. Ó, meu analógico, como sempre, sensível demais. Cara, a parada é o seguinte. Ah, beleza. Não, meu filho, não faz besteira. Cuidado, rapaz. Cê é louca, é? Ó, ó, ó. 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 Ó, ó, ó. Ó, mano, vou pegar o cantinho. Vou parar na uebo, no sapatinho. O cara tá quebrando. Ah, mano. Cê é louco, velho. Ó. O cara emocionou, cara emocionou. O cara, como assim? Como assim, velho? Como assim, mano? Acho que vai botar a cara na janela assim e não vai fazer nada. Não vai acontecer nada contigo, rapaz. Ganhou uma assistência naquela... Na valquíria ali, mano. Ganhou uma assistênciazinha de humilde. Cara, aqui rola uma valquíria. Já pegaram, mano. Eita, prelo. Rapaz, ela aqui é boa no gatilho, hein. Mano, eu vou jogar sabe de quê? Eu vou jogar de smoke. Vamos jogar de smoke. De smokezinha. Dozezinha, moladona. E só vamos, bebê. Vamos aqui. Vamos. Chegamos ali. Como? Arregaçando tudo. Bem noho. Bem noho. Servidor brasileiro, esse aqui? É. Dante Alata. Ah, pessoal, moleque pica, hein. Espectro Eleco. Vamos lá. Vamos aqui, vamos. Aqui tá. Aqui é GG. Aqui, ó. Só fortificar o Paranauê aqui. Aqui, bonitinho. Vou fazer o meu papel e vou negar. Ih, rapaz, tem um alçapão, né? Ah, melhor eu guardar um pau alçapão. Eu vou guardar um pau alçapão ali. Senão vai dar pó de bosta. Entendeu, chupeta? Aqui. Ah. Vem aqui, ó. Bonitinho. Fecha a boca do lobo aqui. Ó, ó. Olha o drone vindo de palhaçadinha já. Ó. 10 segundos e contando. Tudo vai se esconder de mim, não, meu. Não vai se esconder de mim, não. Aqui o bagulho tá louco. 5 segundos. Aqui o bagulho tá frenético. Os inimigos localizaram uma bomba. Pô, apesar que se o cara tiver de jacal, ele vai me pegar. Tranquilo. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no Paranauê. Ó, já estão lá embaixo. Opa. Já vi já, Ash, hein? Já vi. Estão aonde? Lá. Lá na casa do caramba. Então a gente vai fazer o quê? Vai rotacionar. Ó. Vamos no combo, no sapatinho, mano. Sem treta. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na parada. Tá quebrado já, mano. Ó, aí vocês me quebram, hein? Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Bem, eu tô sentindo o cheiro de bosta, né? Mas. Ó. É, ô, tá. Ah, mano. Eu esqueço que essa arma tem pouca munição, velho. Pô, deixei o maluco na mão ali, ó. Caraca, eu esqueci, velho. Hum. Bate. Caraca, não tem nem como ajudar. Não tem câmera. Boa. Mano, nunca critiquei essa valquíria, velho. É a melhor valquíria do Brasil, mano. Que patife o quê? Tá maluco? Olha como é que ela entortou a cabecinha. Uxi. Papai. Vamos lá. Uh. Fiquei até emocionado agora. Isso é louco, hein? Ó o WW Fire aí, ó. Cara, é pica, hein? Metei um nick desse, como? Ó. Ó. Coitado da Twitch, tomou-lhe um bocaço. Tirou dentadura, fez barba e bigode. Fica pra próxima aí, Twitch. Vamos lá. Mais uma checha, hein? Mais uma checha com chave de ouro. Vai rolar até cá. Vai rolar até cá. Essa parada é bomba, né? Acho que nem sim. Fique aberta. Seu drone localizou uma bomba. Não, não. Só tô dando o carro errado hoje, hein? Céu, louco. Vou deixar meu cachorrinho por aqui, ó. Isso. Sai daí, garrafa. Isso, ó. Aqui nós ver quem é quem. Aqui tem visão de cá, pá, da cozinha, corredor da cozinha. 10 segundos. Faltam 5 segundos. Os caras não gostam de marotar, não, mano. Opa, marotão, marotão. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos lá. Vamos lá na cozinha. Vá pro lado da cozinha, lá. Tá, vambora. Vamos que vá. Vamos. Vamos que hoje é tudo nosso. Quebraram já a câmera daqui, pá. Quebraram? Quebraram nada. Você já caiu uma porra. Tá perdendo aí, ó. Calma, meu filho. Olha o coração, hein. Mano, isso vai dar. Vai, cabelo. Você morreu, não fica se mexendo aí, não. Você faz barulho, pô. Caraca, tô com 11 de vida, mano. Vai vir aqui. O desativador não está mais sob sua guarda. Mano, eu vou rotacionar. Caguei. Saber o que a gente pegar. Pô, a gente podia perder, né? Pra render o round. Carga de demolição ok. Preparei. O desativador foi recuperado. Carga de demolição pronta. Detonado. Não vou deixar esse aqui escapar. Cuidado onde vês. É tão agente das forças inimigas. Tá lá, mano, rapaz. Tô achando com chave de ouro, rapaz. Falei. 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 Chupa, chupeta. Chupa, chupeta. Que aqui tá tudo dominado, meu. Olha aí, ó. Fechou. Então é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, taca o dedo gordaço no like aí. Compartilha pra ajudar na divulgação do canal. Vamos chegar a mil inscritos aí. Valeu. Se você não for inscrito ao canal ainda, cara, dá aquele voto de confiança. Se inscreve aí. Forte abraço. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.